Olá gente, olá a todos no canal Jornal da Cozinha Estou aqui passeando com a menegona Luna Ali ó, tem um caramelo ali E aqui hoje está nubrado, mas se eu nubrado hoje o tempo Luna gosta de cagar bem ali, só que está vindo um carro aqui, ela não vai cagar agora Está vindo outro cachorro ali, ó Aí ela não vai Luna, Luna, vem Eu não deixo ela ficar muito perto dos cachorros, porque os cachorros de rua, eles têm carrapato Luna, vem para cá Eles têm carrapato e ela já pegou o carrapato já, entendeu? Com os cachorros de rua Não é preconceito não, vocês sabem que eu gosto de cachorro, amo cachorro E vocês sabem que eu cuido de cachorro, é só prevenir para ela não pegar carrapato Ela pega facinho, já pegou umas duas vezes já Luna, e ela caça a conversa, mas deixa também Luna, Luna Que o carro, a lenda, ela, a pulga, quer dizer, ela pula, né? Ela pula E aí eu até acho que ela já está com pulga já, está coçando direto e eu fico olhando nela, ver se ela está... Mas não achei nem um pouco até agora Gente, eu quero pedir um reforço para vocês aí No canal aí, tá bom? Aqui sou eu Olá, gente Do canal de Danconzinho Os cachorros gostam de tudo cagando na rua Olha o outro lá, cagando lá Tá vendo? Deixa avançar Olha lá Eles gostam de tudo cagando na rua A Luna também caga bem pequeno nesse cantinho aqui, ó Bem que onde meu dedo está Então, gente, aqui tem muito cachorro na rua, viu? Aqui essa cidade tem cachorro demais, menino Olha o bonitão aí É bonito ele Viu? Estiloso Amém, bom? Aham Então, gente, vamos reforçar aí, gente As doações aí A ração está acabando As vasilhas Tá, vamos reforçar aí, gente Vamos curtir o canal aí Vamos compartilhar aí Vamos seguir lá no Instagram, lá No YouTube Tá bom? Dá força para o canal aí Na plataforma aí, viu? Vamos ver se nós tiramos esses cachorros da rua, gente Vamos ver se no futuro nós montamos aí uma briga aí Olha a pessoa com loja desse tamanho aqui, gente, ó Loja desse tamanho aqui Entendeu? Aqui, ó Aqui, aqui é a minha rua Eu moro por aqui Aqui, um lado desse aqui Mais ou menos Tá em média de 80 a 100 mil Desse aqui, ó Entendeu? Comprando dois desse aqui Junto aqui, ó Dá para Tamanho legal, viu?